Oi pessoal, começa a partir de agora aqui na sua TV em tempo no SBT Amazonas, o meu, o seu, o nosso programa aqui tem. Nós temos um encontro marcado, eu e Manu, todos os sábados com você. E hoje, Manu, clima de Natal. É isso mesmo, Matheus, uma excelente tarde a todos vocês que acompanham a nossa programação aqui na TV em Tempo. Hoje, programa especial em clima natalino e nós temos pra você ofertas e produtos que são verdadeiros presentes neste fim de ano. Com certeza, você pode participar conosco, não esqueça, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e, lógico, pelo nosso WhatsApp. Mande agora a sua foto da sua árvore de Natal, você na árvore, assim como nós estamos aqui nesse cenário maravilhoso. Obrigado ao Shopping São José, não é isso? Isso, nós estamos aqui nesse ambiente decorado, que está lindo, pronto para receber a sua família. Traga as suas crianças, porque tem também uma programação especial para as pequenas. Com certeza, participe conosco pelas redes sociais, vim aqui no Shopping e faça, com certeza, o seu Natal muito melhor. Pessoal, nossa primeira matéria chegando, Manu, que matéria, hein? Pois é, você que esteve lá no Castelinho desta vez, hein? E lá é o menor preço do São José, o menor preço de Manaus, quando se fala em construção ou reforma da sua casa ou empreendimento. Vamos ver essa matéria? Tudo que o Matheus trouxe de lá do Castelinho agora para você. Roda aí. Roda aí. Muito bem, sabadão, dia 23, a antivéspera de Natal, nós estamos aqui no Castelinho Materiais de Construção para falar para você sobre presente, sobre, né, com certeza, o melhor presente que você se dá é uma casa nova, é uma casa reformada, é um apartamento bonitão e aqui você encontra tudo para a sua reforma. E eu vou começar agora com o Francisco, nosso gerentaço. Fala, Francisco, beleza? Tudo bem, tranquilo. Saudade de você, rapaz, só Manu que vem para cá, né, no Castelinho. Então vem cá, vem cá comigo, vem cá. Chico, hoje tem promoção rolando para quem vai aí construir depois do Natal e tal, daquele tapa no começo de ano, não é isso? Com certeza, muita promoção aí, muita promoção. É a promoção que a gente quer falar hoje, na verdade, é uma coisa inusitada. É aquela coisa nova para o teu lar, aquela coisa nova que você sabe que você tem aquela mãe que gosta, que curte ainda, que tem aquela santinha, aquela coisa, entendeu? Quer enfeitar, quer deixar um ambiente mais legal, entendeu? Hoje a gente tem peças decorativas com santos, com churrasco, com café, entendeu? Então, e o precinho lá embaixo? Quanto? A partir de 15 reais. A partir de 15 reais, são essas peças aqui, não é isso? Para quem é devota das nossas senhoras, Cristo Jesus e tal. A partir de 15 reais, é isso? Isso, 15 reais. Só isso? Só isso. Caramba, tá barato demais. Pessoal, por isso que a gente fala que Castelinho é Castelinho e o preço lá embaixo. Agora tem mais promoção rolando, não tem? Com certeza, muita promoção. Construção, com certeza, é aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, Douglas, vem cá, Douglas, vem cá, vem cá, vem cá. É o seguinte, ó. Você sabe que Castelinho faz o melhor preço de Manaus no cartão, no dinheiro, você que está construindo agora. Eu, por exemplo, estou reformando o meu estúdio em casa. Como é que eu faço? Eu venho aqui, negocio com ele, ele faz um precinho especial para mim. Por exemplo, comprei duas portas semana passada aqui. Tem promoção de porta? Com certeza. Muita promoção boa. Portas aí, ó. São totalmente chapeadas, totalmente laminadas, entendeu? Porta frisada, ó. Ah, frisada é top. Essa aqui que tem os desenhos e tal. Essa aqui que tem um desenho e tudo. E é aquilo que a Castelinho tem, o preço. O preço. Uma porta dessa custa a partir de 186 reais. Não, fala sério, Francisco. 180, eu paguei até mais caro, meu amigo. 186 reais, precinho especial para você. Então, corre para cá, aproveitão. Corre, 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 corre para cá. Ô, Francisco, a gente sabe que o Castelinho é esse sucesso inteiro aqui na Zona Leste, né? São dois endereços aqui, não é isso? São dois endereços. Um fica bem próximo. Na verdade, as duas lojas ficam próximas. Você é vindo de quem vem do centro para o bairro. Uma fica em frente à delegacia de homicídios e o outro fica em frente ao Shopping Cidade do Leste. Show de bola, show de bola. Telefone de contato aqui, qual é? Simples e fácil. Anota aí. 36815962. 36815962. 36815962, você liga, faz orçamento, é tudo muito rápido. Falando em orçamento, em preço baixo, tem promoção de torneiras hoje? Com certeza. Muita promoção de torneiras aí. Temos torneiras hoje a partir de 18 reais. Quanto? 18 reais. Essas bonitonas assim e tal? Isso, para deixar o lavatório, a tua pia, uma coisa mais sofisticada. Preciso de 18 reais. Pessoal, não perca tempo, então, Castelinho Materiais de Construção. Ah, outra coisa. Hoje teve o sorteio dos nossos ganhadores, não foi isso? Sim, hoje teve o sorteio dos nossos ganhadores, né? São cinco, na verdade, foram cinco felizardos, que ganharam cada um prêmio de mil reais. E nós queremos desejar aí toda a felicidade para eles e agradecer pela compra aqui com a gente, né? Agradecer pelo conflégio, pela confiança que teve aqui na Castelinho, comprar aqui com a gente. E não só eles, na verdade, agradecer todos os nossos clientes, né? Que durante o decorrer do ano inteiro, confiaram na gente, confiaram no nosso trabalho. E vieram aqui conosco, acreditaram na gente, acreditaram na nossa entrega, acreditaram nos nossos preços baixos, entendeu? Então, desejar a todos um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo e também sem deixar de desejar os nossos colaboradores, nossos amigos, nossos parceiros, né? Que estão nos ajudando no decorrer desse ano. Castelinho Materiais de Construção, dois endereços aqui na Grande Circular. Telefone de contato? 36815962. Pronto, fechou então. O melhor preço de Manaus é aqui, Castelinho Materiais de Construção. Importadora MM é o preço mais barato do atacado, é o que mais vende e melhor atende você aqui na Rua dos Andradas, no centro da cidade e nos programas anteriores, nós mostramos pra você opções de como você pode economizar, já pensando no Volta às Aulas, porque aqui eles saem na frente. E pensando em vendas no atacado, que aqui é o menor preço, o telefone pra você ligar é o 36376441, então corre logo pra cá. Hoje vai até às 17, até às 18, até o último cliente sair da loja e satisfeito. Porque, olha, nossa oferta do dia começa aqui, Cozinhando na Fazenda, esse brinquedo maravilhoso, uma ótima opção pra você dar pra sua filha, pra você presentear as crianças da sua família, não importa. Sabe o valor? Apenas R$ 23,00, cozinhando na Fazenda, esse kit maravilhoso com 25 peças, que tem quatro panelas com tampa, um fogão, três acessórios, uma jarra, quatro xícaras, quatro pires e oito talheres. Olha só que lindo, nas cores verde, rosa, lilás. E não são apenas as meninas que vão sair contentes nesse Natal com o presente do Papai Noel. Os meninos também vão ganhar, afinal, os meninos merecem, né? Olha essa coleção maravilhosa do Top Racer. São três carros, mas você compra individualmente, pra meninos a partir de três anos. Por isso, acelere a imaginação da sua criança com os carros da Top Racer. Olha só, a gente tem essa ambulância, que é esse carro na cor branca. Tem um isocarro de polícia, uma super aventura pra sua turminha. Lembrando que a coleção, se você levar os três, ainda tem um preço especial. Apenas R$ 27,50 no atacado. Então você vem aqui na importadora M&M, ou então liga pra saber se ainda tem, porque hoje os brinquedos vão num tapa. 3-6-3-7-6-4-4-4-1, o telefone pra você ligar ou então faça uma visita. Rua dos Andradas, mas se você tá pensando em fazer festa, logo aqui perto tem a importadora M&M Festa, que tem tudo pra você realizar o seu evento e agradar todos os seus convidados. E olha, eu vou atrás do que mais a gente tem na promoção hoje aqui na importadora M&M. Tá curioso? Então fica aqui comigo que tem mais ofertas pra você de Natal direto da importadora M&M no Aquitem. E vejam vocês o que eu encontrei aqui, olha esse modelo de boneca lindo, a boneca moreninha. São três modelos, mas com roupinhas diferentes. Por apenas R$ 11,00, é isso mesmo, você consegue levar a sua boneca no preço do atacado aqui na importadora M&M. Atenção, meu amigo do interior, tá em Manaus hoje, tá assistindo o nosso programa, então corre na importadora M&M. Então, você que tá assistindo a gente de um dos 33 municípios onde a TV em tempo tem a sua retransmissora, você liga pra cá que eles entregam no porto da cidade, quer comodidade, quer segurança no atendimento, quer conforto na hora de receber o seu material. Então, importadora M&M tem tudo pra você aliado a um preço baixo, a um preço justo. R$ 11,00 nessa boneca moreninha e algo importante que eu preciso falar pra vocês. Fiquem atentos ao selo do Inmetro que eu mostro agora, ó. E na recomendação da idade do brinquedo pra criança, essa aqui só é permitida a partir de 3 anos, menores de 3 anos, não é recomendável você presenteá-los com essa boneca aqui, assim como outros produtos e todos os brinquedos aqui da importadora M&M tem o selo do Inmetro, então pode ficar despreocupado que você tá adquirindo um produto legal no mercado. E lógico, toda essa comodidade você encontra aqui na importadora M&M, o telefone 36376441, hoje expediente estendido nessa antivéspera de Natal. E além dos brinquedos, tem muitas ofertas pra você. Olha, a gente tem material escolar, tem kit escolar, são cadernos, bolsa, é tanta coisa, só você fazendo uma visita pra conhecer de perto. Importadora M&M, o preço mais barato do atacado, espera por você aqui na Rua dos Andradas, no centro da cidade. Vem pra cá que eles te esperam. Olha, eu adoro ir na importadora M&M, todas as vezes que eu vou lá, vou contar um segredo, Matheus, eu saio com a sacola cheia, porque o preço é tão baixo. É preço do atacado, então dá pra você levar pra família inteira, dá pra comprar presente pra criança, matéria escolar e tanta coisa, mais 10 mil itens. Olha, dá tempo ainda, viu? Você pode passar lá agora e garantir o presentão do seu filho, da sua filha, de toda a sua família. Manu, agora é o seguinte, ó, quem quiser participar conosco nas redes sociais, continue participando, mande a sua foto na sua árvore de Natal, mande pra gente que no final do programa a gente vai colocar pra você. É isso mesmo, o número do WhatsApp da nossa produção é o 994-23-4280, manda sua mensagem, diz de qual bairro, de qual município do estado do Amazonas. Você tá acompanhando a gente nessa tarde de sábado gostosa, cheia de ofertas em clima de Natal no nosso programa. A gente vai pra intervalo? Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí.